Bom gente, hoje o negócio é o seguinte, estou aqui eu e a Laurinha para mais um vídeo de All Star Toy Defensa E eu quero lembrar vocês que cara, estou daquele narp, daquele pique, todos os dias tentando sempre melhorar Vocês já estão vendo que a Laurinha já está level 26, eu estou level 31 e sempre buscando a vitória chegar ao pró Será que um dia iremos chegar? Só que eu quero lembrar vocês que eu estou postando dois vídeos de Roblox 11 horas e às 17, beleza? Cola nesse horário que vai ter vídeo zika, vídeo da hora, vídeo filé para vocês E mano, hoje eu estou com a Laura, estou com o Only e com o JP, que são os dois Pro Players aqui Que estão tentando me ajudar nessa missão difícil de chegar ao pró E eu quero lembrar que o canal deles está aí na descrição, está o canal da Laurinha, está o canal do Lisa Ah, Laurinha não posta Roblox, mas ela posta React para a gente ter certeza Que isso, JP? Eu estou dormindo, pô Você ainda não cansou dessa cara de Monter? Mano, olha o tamanho da Mari E a boca inchada? Eu estou vendo, eu estou vendo Mas ó, você viu o que está no meu ombro aqui agora? Ó, ó, ó É o meu, mano Conseguiu o Goku Black, o Rosé Mostra que o deles é ruim, ó, que não tem efeito O nosso tem, ó, ó, ó Fiquei triste agora Ó, ó, o meu pisca, o meu pisca, o meu pisca Olha o meu agora Olha o meu Eu não tenho Eu sabia que eu não tenho o Goku Rosé? Por quê? Eu vou fazer bullying com ele Bom, mas é o seguinte, gente Eu chamei eles aqui porque hoje Vocês viram no último episódio Onde a gente tentou, né Eu e a Laurinha, a gente tentou jogar o modo Info Paramos na Wave 38 E hoje eu falei assim Mano, eu quero ver se dois pro players jogar com a gente Ver o que vai dar, até onde a gente vai chegar Quais são suas apostas? Mais de 50 Mais de 50, beirando a 60 Não, tem que ser um número, vai Vamos, vamos, vamos 58 Eu chuto 54 Eu sou pessimista Eu vou chutar 56 Ok E o Only, não vai chutar? 58, eu falei Ah Não, foi, é, 58 foi Tá, 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 beleza Então, vamos sim Mano, só quero ver Ó, pelo menos dessa vez eu vou poder ajudar Porque eu tenho pelo menos o Gokuzinho ali pra dar um dano O Gokuzinho, é verdade, agora você vai poder ajudar E o Gokuzinho ajuda muito, vocês não tem noção, véi Cês vão ver depois Eu vou falar pra vocês colocarem uma posição boa, o Gokuzinho Então, eu tô achando que é isso que a gente tá errando, hein, amor Eu tô achando que é a posição do boneco E o que fazer com o boneco Aonde colocar ele A gente tá mesmo, mesmo, indo no aleatório Eu tô pensando em pegar um gelo lá embaixo e colocar no monitor Quando as tropas estiverem passando É Tá, não vai congelar? Ai, galera, alguém avisa aí nele Posso iniciar? Alguém avisa pra ele que não é assim que joga Não Avizem Ai Ai, amor, eu achei que... Por isso que a gente tá perdendo Aonde vocês vão ganhar? Mesmo sendo impossível, ganhar o infinito Olha É infinito mesmo? Tipo assim, não para? É até onde a humanidade chega, né? É até onde você aguentar Então, mano, se é infinito chegar no máximo, foi o quê? 63? É pouco, né? É bem pouco O número infinito ainda não descobriu qual é É infinito? É, que também depois imagina eles fazerem um rank lá O rank tá assim Ah, isso aqui chegou ao Wave 100 mil 343 É, é, exatamente E também o tempo que demora, né? Porque uma partida de mais ou menos... É mais ou menos um minuto pro Wave E aí, galera, onde eu coloco o meu Gokuzinho? Aqui, ó Ah, na verdade, né? Tem que segurar o começo Depois vocês vão tirar, ok? Não, não vou tirar, não Eu também não Vai ficar aqui Aqui no começo não coloca nada? Não Eu vou colocar o Goku É porque eu já tô pedindo a gente ter que farmar a Bulma Pra colocar os bonecos mais fortes Ah, e eles farmam, amor? A gente só olha Não, cê segura pra gente farmar E quando eu farmo? Que hora que eu farmo? Quero farmar Ah, não É de 13 você pôr farmar já Aí, mô, deixaram Não, se você conseguir segurar Você não tem problema na hora você farmar, não Você pôr a forma na hora que você quiser Olha Esse tanto de Goku aqui eu acho que já tanca Com certeza Cara, eu fico muito agoniada de não ter nada aqui na frente, véi Só, depois vai morrer tudo Ela sempre coloca o Gokuzinho dela aqui, ó Sempre Aí depois vocês vão ter que colocar o Goku de vocês aqui, ó Aonde? Aí que eu já tô pulando Porque tem um personagem que aumenta dano, né Então ele vai pegar essa área aqui Ele não vai até lá Ah, é verdade, amor Eles têm o Beruleibis Esse é o nome dele? Beruleibis? É, Beruleibis É o Erwin Beruleibis Posso colocar um Gokuzinho aqui? Ah, é que tipo Não precisa, não precisa Por enquanto eu acho que não precisa Eu acho que isso aqui já segura É que ela é... Ai, eu sou agoniada Eu sempre acho que vai passar tudo Pode colocar, coloca lá Não, não vou colocar Eu vou seguir dicas de pessoas que sabem o que estão fazendo É verdade É por isso que eu menti pra eles Agora eu vou revelar a verdadeira identidade do meu Goku Eu vou colocar a identidade dele Ele, na verdade, é a pantera cor-de-rosa Ah, mentira Só tá Ah, eu acho que já tanca Eu vou colocar uma Buma Eu vou colocar a minha separada Porque eu sou diferente Ai, ele vai colocar a Buma Ele vai colocar a Buma, galera Ele vai colocar... Agora vai farmar Se eu trouxe, eu tenho que usar Pelo menos uma Não, você vai usar todas depois E eu que trouxe o Orochimaru, rapazinhadinha Depois vocês vão colocar o máximo de bichão que vocês conseguem, né? Depois eu vou colocar o Goku Acho que só dá pra colocar quatro bonecos com quatro pessoas Eu acho Cara, eu gostei dessa cidade Eu queria morar aqui Bonita, né? No gelo No gelo? É neve, né? É neve, né? Deixa eu fazer uma pergunta Tipo assim, agora que ela tá no level 3... no level 2 ali Quanto que a Buma dá por onda? Tá escrito ali Mostra em cima dela É só clica nela Na dele não mostra Não Ah A minha é minha Ué, então é isso que eu tô perguntando Não dá pra ver a do outro Na hora que virar o EVV Sim, mas por isso que eu tô perguntando pra você Ah, tá Tá, a minha tá dando 380 agora É pra saber a diferença de level Deixa eu ver Eu vou pra minha A minha dá 350 Que a minha dá? É, por 20 A minha dá mil É, mais ou menos É... Um de... Mano, tipo, de gold por level Não sei se dá pra levar pra esse parâmetro É, um 10 de gold É aleatório, mais ou menos, né? Até chegar no nível 80 Só segurar Acho que até o EVV 9 a gente já tem uma full já Na próxima wave já tem um full já Não sei vocês, não Ah lá, ele colocou lá do outro lado Amor, coloca a sua também, amor O que? Sua Buma Não, não preciso Ai, desculpa Pô, talvez precisa Depois você vai ter que colocar o 8 do Goku Rosé Ai, Goku é caro Se você disse, tô falando É que a gente só tá aqui seguindo a caude Quem sabe? É tipo, seguir o mestre Gente, tem muito boneco Gente, tem muito boneco, galera Tem muito boneco Ela tá comigo Olha aqui, tem passando um gigante feminino Um gigante feminino Gigante feminino Não vai aguentar não Seu Goku Black é mala Aí, ó Aí, amor A gente tá carregando eles, amor Nossa, eu tô te carregando Olha lá, meus pontos Então vou upar meu Goku por 2 E eu não quero ver Para, para com isso Para com isso O peito, nem aí O peito O peito, nem aí O peito por 3, otário Pegou O peito por 3 também Ih, agora eu tô acirrado O meu é mais forte que o seu Ó, ó, ó O verdadeiro dele é mais forte Para com isso, galera Vocês estão de que lado? Não sei Ficar em cima do muro Ficar em cima do mourinho Ó, o dele tem level maior Então eu vou ficar do lado dele Ah, beleza, interesseiro Ih, eu vou ficar aqui Ih, você saiu daí Agora fica aqui Mas mesmo assim, Ana Ainda tá dando mais dano que eu Esse dano Nico Não vai fazer passar, não Ó lá, amor É que o dela tá mais perto dos bonecos Então o dela tá com a primeira pessoa Ó, as favelinhas deles Tão nascendo, ó Ó, ó A favela venceu Tá caro aqui Tá caro Vou fazer uma também Para não ficar atrás Ó Ó o hotel Hotel Trivago Eu tô aqui passando as férias no hotel Eu sou o único que coloca distante Eu não sei por que eu coloco distante, véi Eu gosto de deixar ali Nessa posiçãozinha longe Mas não tem diferença Talvez tenha Mas sim, sim Pensou, é Ali é o segredo Por isso que eu vou colocar a minha ali, então No meio das dele Só para atrapalhar, tá ligado? Tô brincando Não vou fazer isso não Eu sou uma pessoa consciente Não, mano Só não colocar aqui no meio Porque aqui vai ser o local dos bichos Aí é outro local Já fizeram com vocês? Isso aí Com vocês já tá bem Fizeram já, né? Vamos, Bulminha Aí minhas Bulminha Minhas Bulminha já tá calmo já Milionárias Vocês vão fazer oito? Oito, como assim? Oito Bulma? Uhum Só assim Só pra eu saber Assim, quantos Precisa pelo menos acumular uns cem mil Pra começar a jogar? É Colocar um Kira Não, é 40 mil Um Kira Se eu pegar 20 mil Eu já coloco um Kira Um Kira Dá pra ter que upar É Tem que upar E quando tá jogando só vocês? Aí um fica meio que atacando E o outro farmando? Ou os dois farm primeiro? Os dois farm A gente só bota um bonequinho só É Já segura tudo É, tipo A gente só tá aqui Não é Eles só tão usando a gente Sim, é isso que eu tô pensando É pra gente farmar mais rápido, né? É que tipo Por enquanto é muito fácil Mais ou menos Acho que o Goku Eu acho, né? Que ele tanca aqui sozinho Até uma onda 20 Sozinho dá pra tankar já Tipo o Goku normal mesmo? Não, o Goku Rosé Ah tá O Rosé tanca até a 30 Se pá Não, zera tudo Vá até o 100 Não, amor Zera tudo É ir até o infinito Não, eu vou falar a verdade Todo mundo pede Um monte de personagem Mas eu vou falar pra você Cheilong Verdade Mas é Cheilong Aí tu vem e pede três pedidas Eu falo pra ele assim Eu quero agora Um personagem que dá um milhão de dano A cada um segundo Pronto Mas peru pra pensar Que eles ainda podem colocar um personagem Que ele No estágio máximo dele Ele abre mais Porque você tipo assim Pode colocar mais personagens Um personagem Que dá Pra você colocar mais personagens É Tipo assim O limite é mais ou menos oito Por cada personagem Correto? Correto Aí tem um que você coloca Que só e dobra Vai pra tipo 16 Aí você consegue colocar 16 Goku, 16 O que você quiser Interessante Você é um personagem Que clona em algum anime Tem Eu conheço um dos que faz E esse que clona o outro Realmente não vem nenhum agora Olha o anime lá do Slime Aí amor Eles colocaram alguma coisa Pra dar dano Ah, você colocou O Tony Hawk Chegou perto Cara Ele ataca de muito longe O ataque dele é muito bonito Ele tem a mesma distância Que o Kira Tipo assim amor Agora o nosso Goku É inútil ali Que spring Pelo menos eu cheguei em 100 mil Então tô feliz Se quiser colocar eles aqui já Aqui já ajuda bastante Alright, alright Eu tô fazendo o Bulma aqui Pra parecer que eu sou pró Ok, man Eu fico pensando amor Eles ver a gente jogando Eles devem ficar tipo assim Agoniado É igual eu ver o Monteiro no Valorante Eles devem ficar olhando assim Falar Tadinho, gente Olha o 2 iludido Nossa, que joia de ação 2 iludido Perdido Achando que tá fazendo ação Salva essa alma, senhor Você pensa assim Já tá vendo eles? Não, eu penso que eles Tavam acertar Formando o Bulma Ele vai colocar o Goku Black O que falta pra eles É personagem bom, né? Além do Goku Black Olha lá Já tô colocante aqui já Ó E eu coloquei meu rotinar aqui Rapaziada Eu vou colocar mais pra cá Nessa partezinha aqui, ó Não, onde eu tô colocando ali Então é ruim Encostadinho na parede Não, não é que é ruim É que eu não tenho certeza Se o cara que dá o buff Vai pegar Agora, né? Vou colocar aqui É esse aqui Eu tiro, então? Tira, tira, tira Ó, faz assim Coloca nessa área Aqui, ó Tenta colocar eles Mais espremidos Que daí dá pra colocar mais Tipo esse Goku Que não pega, viu? Ah, tá Dá pra você dar licença? Ô, por favorzinho Muito obrigado Você é um cara gigantesco Ah, muito obrigado Deixa eu ver Mor, vai ter que mandar Os bichos pras cucuia Os meus? Ah, ele foi É Não, na verdade Qual? O que eu vou ter que tirar? Ó, esse Tá bom já, pô Tem três quilhas já, ó Então tamo lucrando já Será que aqui onde eu vou colocar Tá alcançando? Não vai aqui pra tô Ou seja, não colocou ainda Mas por enquanto Tá tudo tranquilo aqui já Caraca, o negócio dele Chega aqui na frente Uhum Ah, do Mihawk chega? Ele dá quase global Ele é um dos Que tem o maior range, né? Porque a maioria Tipo, todos que tem Nenhum passou de 120 Então ele é um dos Que tem o máximo de range Até o momento Caraca Mas o Kira não é o maior? O Kira é 120 também É igual dos dois Aí, ó Tá tudo certo aí Ou precisa remover algum Goku? Ah, acho que tá bom Tá certinho Chegando logo tem Um, dois, três, quatro Galera, agora Eu vou colocar o melhor, hein? Ó, Orochimaru Esse aqui dá 38 de dano, hein, rapaziada Caraca Por hora Por hora Por hora Rave Ai, porra Que tadinho Vai ficar triste Olha, esse último que eu coloquei aqui Tá bom? É que não cabe mais Esse aí, o último É pontinho Já colocou os oito? Não Não, tá Vamos ver O que é que eu quiser, ó Aonde? Aonde que eu vou deixar meus pés Tá vendo que meus pés tá? Pode colocar aqui, ó Tá errado? Tá certo, ó Tá certo, tá certo E aqui, e aqui O Júpiter não pega? Também pega Aqui pra colocar Ah, coloca aqui, ó Tô no espaço que tem Ai, tô colocando Tô colocando apertadinho aqui Esprimido os bichos Ah, acabou já Não dá pra colocar mais também Tá faltando um pouco aí, ó, Laura? Ela formou bom Eu posso colocar O personagem do lado do Do Erwin ou não? Personagem? Pode? Então eu posso colocar um Tátio Coloca aqui, ó Ó, vou só demarcar aqui O local que você não pode colocar Colocando os Erwin já Pronto Aí eu Pronto, agora eu coloquei todos Só não coloca aqui em cima Aí o resto do local Você coloca aqui, ó Nessa estrada Vou colocar os Brave Rage É o Brave Rage Eu tô com os Incrime Zero de dano até agora Ah, mas daqui a pouco Ele vai passar Ele fala assim Só pra depois Ele... Já mais Ó, os bichos não tão nem Tadinha, Laurinha Colocou os astros Uai, Erwin Eu não tenho muito O que fazer com esses bonecos Não, eles agora É tipo assim Eles não tem tanto dano Pra acompanhar os outros Não Quase todos tiram no máximo, hein Eu tô colocando ainda Eu coloquei a minha primeira agora Você colocou na frente do meu? Problema não Você coloca aqui do ladinho Pronto Não, você coloca aqui Ah, beleza É, eu vou colocar aqui, ó Uns astra Ah, não dá mais pra colocar Tá cheio de unidade Acabou todas as suas? Acabou É, eu vou vender minhas burmas Eu também acho que eu não consegui Colocar minhawk, velho Não? Não, porque eu tenho que colocar Os barba negra Pra desacelerar Colocou Kira Barba negra Eu vou ter que tirar a burma Mas a burma vai ser Pros godilho parar o tempo Tropa? Quatro tropa Pode dar sim? É Pode, pode Não, o Infinity não tem problema não Ficar esperando É 100% pulando Ó, esse bicho aqui Ninguém dá valor Mas ele é bom Minhas tochas? É, minhas tochas Meu tato Ele é bom, pô Ele bota fogo É, deixa todo mundo queimandinho Você tem dois dele? Se eu pegar mais um dele Dá pra você fazer mais um mega raro É bom, hein? É minha chance Tem umas vasas de dragão É sua chance de brilhar, amorzinho É minha chance Ó, eu vou deixar os bichos aqui então Sangrando e queimado Quero ver sobreviver agora É sangue e fogo, fi Queimando o sangue dos bichos Consegui fazer o bugger J.P. Garmin? Consegui agora Tá, agora não posso colocar mais nada Não consegue colocar mais nada? Não O que você achou melhor? Deixar Ryugo ou um King? Aéreo é mais um problema do Infinity Os terras vão ter que dar pra lidar Mas usar aéreo é bem rápido Só com o King Que isso vai ajudar bastante Então eu vou vender os Ryugo Não, mas sabe o que você pode fazer? É Junta dinheiro e vende só as bombas Daí ela vai dar mais slot É, agora não sei o que fazer não É, então Ah, eu vou deixar assim Se eu ver que tá começando a dar ruim Ah, então bota 4 dela e 4 do King Eu espero que dê bom Tô confiando aqui no meu pensamento E pode chegar o E61, confia? Eu não Eu também não Nossa, gente Poxa, galera A gente tá aqui se esforçando na vida É que é difícil, rapaziada É muito difícil chegar no setor tempo Ah, não É que pode falar a verdade Que a gente é bem ruinzinho mesmo Não É falta de personagem É falta de personagem Ai, amor Mas não precisa falar A gente já sabe Tadinho, meu King Não precisa ouvir isso não A rejeição que ele já tem Já, já Pelo menos o seu King Dá 300 de dano O meu Orochimaru Humilde Dá 38 Vou falar uma coisa pra vocês Vocês sabem Se a gente chegar Tipo na IV-62 Que eu sei que não vai chegar Ou chega, eu não sei Vocês conseguem entrar no top do jogo Ah, mas se nem vocês estão no top Por que que a gente iria? Ah, sei lá Aí eles falam A gente só ainda não foi pro top Porque a gente não quis Vral, 64 Nossa senhora Vral, 74 Nossa, mas aí você também Foi um Vral muito longe Não foi nem Vral na diagonal Foi um Vral transverso desse daí Caraca É Ó meu Orochimaru Ele gospe leite Aqui ó Vem ver Não é cobra não? Ah, é uma cobra? Parece Eu não sei agora, viu? Calma aí Vou ativar a animação Só pra ver isso Ah, é uma cobra? Vômito pra mim É, não sei O que que é isso? Agora eu tô assustada Assim, na teoria Seria Faria sentido Se fosse uma cobra, né? É Deixa eu tentar ver a pontinha Mano, eu acho Eu acho que é uma cobra Assim, segundo meus estudos De 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 ambientalista e tals Mora, você não tem nenhum estúdio de ambientalista Mano, tá Ó, tá bonito de ver isso aqui, ó Eu tô com 63 de dano E ele já tá com um milhão E o Only? Eu tô com zero Não, é engraçado Que a gente esses dias Foi fazer um outro vídeo E ele falou assim Não, geralmente Eu sou o suporte do Only Tô vendo Se o suporte tá dando isso Imagina quando O Only tiver que atacar Calma, galerinha Os Kira ainda não entrou em ação É, que depois vem o Kira O Kira mata tudo Pega lá E já passa eu Com um ataque só Aí é brau na diagonal O Erwin tem que ficar apertando Pra ativar, né? Aham Aí que fica o trabalho, né? Tem que parar tempo Usar ele E ainda usar os Kira Daí depois Daí depois a gente Acaba e fala Ai, posso parar De ficar corcundinho Aqui Pra frente Eu já tô, chefe Ai, amor Ou a gente Ou a gente tá dando trabalho Ou a gente vai dar orgulho Qual que você já dá Das opções? Olha Na última rodada A gente achou Que a gente tava Abafando E a gente não passou Do 38 Ó, o Goku Black Aqui tá dando 3 mil de dano Então vocês ajudam muito É, brau É meu gokuzinho Olha aí, ó 3 tá de dano É, o meuzinho, ó Caraca, você tá dando 3 mil? É Com o buff do Erwin Fica assim Caraca Tá dando mais Até que o Mil Zalk É, só que a vantagem Do Mil Halk É que, tipo assim Ele A velocidade do ataque Dele é bem mais rápido E o range Exatamente Pega lá de longe, mano O Freeza pra mim Ele é tão bom Quanto o Goku Black O Freeza A bola de fogo dele O Freeza Goldey Goldey É, o Goldey Ah, ele é brabo Do rolê, hein Conheci ele ontem Cara, a gente boa, hein Hum Caramba Famoso Cara, a gente boa demais, mano Ó, coloquei o que faz A mágica aqui, ó A barba negra Olha aí É muito bonito o ataque O barba negra Eu acho muito bonito, cara O barba negra Ele não é um Dos últimos que saiu É É Um dos últimos Da turma passada, mano É Barba negra Ho, 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 ho Ô, Jão Diga Tem um Natus aqui Que eu vou precisar Que você retire ele O quê? Sabe esse Natus aqui? Eu vou precisar Que você retire ele Não, não fica assim Tirei, pronto Se você ver que eu tiro mais Não tem problema Eu acho que você vai ter que tirar esse daqui também Mas calma Tenho certeza Não, não, não Já tá bom Já vendo Já Deixa Qual? Por que você tá tendo que tirar? Não sei Porque tem dois barba negra Uma ele vai pegar dessa reta E o outro vai pegar dessa reta Hum Caraca, a skin do JP me dá medo Nossa, o barba negra tá morrendo ali Vou precisar que tirar esse daqui também Ah, meu status Ah, tá bom Não, o asta mesmo Ah, o meu Tiracau? Esse asta aqui, ó É porque o barba negra É tudo na skinhinha Que tem que colocar ele A gente só faz peso na terra Meu Deus Bom, eu tô com 100 mil Faz muito tempo Não, eu tô com 64 mil aqui Tô Ó, eu comecei a dar dano já Esse negócio preto é do barba negra? Você vai colocar mais algum barba negra Assim, só pra eu saber Pra eu não colocar meus status Só aqui, ó Aí eu vou precisar que ela tire esse asta aqui, ó Ai, meu Deus Fih, vou deixar os bichos passando ali no... Tudo pegando fogo Aí, agora tá caixão Pronto, tudo certo com os barba negra Acho que agora só falta o Gojo Hum, verdade Você tem espaço pra um Gojo? Não, qualquer coisa eu vendo uma Buma Vou botar Mihawk, na verdade Dinheirinho pra vender Buma depois Porque vai ficar faltando 4 E o Gojo E o Gojo que você tá aí? Você não vai usar ele? Então Eu ia usar Só que aí eu lembrei que tem 4 pessoas e não dá Por quê? Porque, como posso dizer, a gente usa muita pouca tropa, né? A gente só pode usar 4 É, tipo, cada um tem o direito de usar uma quantidade igual Então, tipo, se a gente colocou nosso cúculo... Qual é a função do Gojo? O que ele faz? Só dá muito dano mesmo Ele dá 5 mil de dano De dano, eu acho que ele é maior Não, sim, mano, ele dá 5 mil Não, mas e o Kyra? Não dá... Não Ah, verdade O Kyra, esqueci, esqueci, esqueci Mas depois do Kyra é o Gojo Olha os corredores, olha os corredores Ó, amor, tô sentindo que dessa vez a gente vai um pouquinho longe, né? É, passamos já do 38, né? Uhuuu Galiba Galerinha do Free Fire Já vou tirar aquela selfie e mandar pra minha mãe Tirei, tirei Registrar o momento Fazendo 2 mil É, JP Mihawk não vai dar pra colocar os 8 não Não precisa colocar tanto mil que é que 100 não, tá? Junta dinheiro pro Gojo Obrigado Ih, Kyra, quantos Kyra tem? Cara, eu não vejo os Kyra Ele tá aqui, amor Aqui, ó Aqui, ó Aqui onde o JP tá, tudo isso aqui é Kyra Ah, verdade Ó, tô todo engravatado Ó, livrinho Tem 16 Kyra Verdade Colocando nada É, tipo, assim É, você usa e ele tem 8 minutos de cooldown, né? Aham Caramba Mas cada um ou todos daí entra no... Não, cada um Cada um, cada um Tipo, eles podem usar, é, 16 vezes Uhum Eba, meu dano aumentou Ai, eu fui pra última Aí, eu vou deixar só 4 Mihawk mesmo e o resto eu vou formar uma Acho que não Tudo no esquema, agora é só esperar A diferença vai ser feita quando chegar aqui pra eles vocês o Goku Black Aí vocês vão ver o que eu dano Ai, se o meu dano não subir, amorzinho, eu vou ficar tão tristinho Mas daí a culpa, ó, eu já tinha metido o Goku Black aqui na boca da saída e eu já estaria farmando meus pontos A gente já estaria com um milhão falando assim, pelo menos a minha parte eu fiz Mas eu fui ameaçada de morte se eu não colocasse ali, então... Que isso? Que isso? É, eles me ameaçaram Ó, se vocês quiserem dar mais dano, tipo, ó, esses hastas aqui, vocês colocam ele no meio aqui, daí eles vão receber o buff, daí eles vão dar mais dano ainda Ai, tadinhos, eles gostam de ficar aqui na frente Vai dar dano agora, eles Vai, Barba Negra, uau Eu não gosto do Barba Negra O meu dano já tá subinte, ó Verdade Passou um, eu duvida O JP é o suporte, hein O suporte Ó, dá 41, dá 41 Eu falei 56, mas se for pro 70 pode ir Que isso? Caraca Bom, você falou 56 56 acho que rola Será? Mas rola, rola Aqui atrás não coloca nada? Não Então se chegar aqui já era É, se ele chegar a gente pausa Já pausou o tempo Eu tô pausando agora É Não, em 40 já é bom pausar Mas aí pausa Mas aí pausa o tempo e coloca outro? É, a gente tira e coloca de novo Daí reseta o cooldown Com o Kira dá pra fazer isso? Não, o Kira nem o Irving é vendível Tipo, não dá pra vender Se colocou uma vez no mapa Se colocou no lugar errado Reseta a fase Vai de novo Nossa Pensou amor? Do nada A gente tá aqui e eles falam assim Vai ter que resetar Oxe, porque é? Coloquei o Kira errado Aí você olha o Kira até em cima do tempo Meu Deus De ponta cabeça Todo torto Como é? Profissional Sete anos na área Não Ele é bom Ele é bom Olha o turning dele Assim, eu não sei se é Se isso aí é digno de informação Mas vocês estão pulando automático Não sei se vai ter uma hora Que a gente vai ter que começar A respirar fundo Como a gente tem que sempre Tentar ir o mais longe possível O skip tem que ter garantia já Não tem como não parar de dar skip Tem que dar sempre pra avançar mais Ah, entendi É só na moda história mesmo Que é perigoso Dá muito skip Senão não ganha fase Ah, aqui vai infinito então? É, aqui não tem problema perder Porque é infinito Não tem como ganhar A gente só segue né amor É, falou tá falado Quem sou eu Uh, já tô com quatro milão de dano Olha Olha, vai passar aí ó Olha Olha Ah, ele usa o Kira Só pra limpar e começar desde o comecinho já Acho que tá muito cedo ainda Não, não, só um Kira Só um Kira Eu fiz isso na 71 Então vai, usa Só pra gente ver se vai aumentar muito o dano Eu vou usar aqui um Kira É, não limpo Nossa senhora Nossa senhora É o lobo feroz Fica tranquilo Acontece com as melhores famílias Ah, o danamento só um pouco Mano, subiu de uma talada só Subiu ali o que? 15 mil 16 milhões É, 15 milhões Eu passei um pouquinho Um pouquinho Eu passei um pouquinho Ah, para Vou usar aqui né Lá, lá, lá 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 Nunca diga nunca Mas talvez a gente perca Alguma hora vai Alguma hora vai Tá passando ali Ai, parou Congelou, ó Bola do espaço-tempo Acho que um Kira na wave 48 vai ser necessário Mas tipo assim, ó Você vai ter que ir pausando um pouquinho A casa do Zerven Ah, o Zerven O meu Hawk alcança tudo É verdade Tá, tá sem Kira Será que vai ter que usar já? Vai, vai, vai 80 mil de vida Como eles não tem Hawk Daí sobra pra mim usar Só que eu também não tenho Eu uso o Kira agora? Usa, né? Com certeza, usa Até matar Pode usar Ah, 47 milhões, tá bom Nossa, eu sou muito wild, véi Eu sou muito wild A gente é pé no chão, amor Os Goku Black deu muito dano aí, ó Ajudou Caramba, 10 milhões Isso aqui é meu recorde Tá batendo recordes aqui, fi E a doidona girando ali? É, ela tá doida Gira, 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 gira Vou começar aqui, ó Fausar, viu? Vou começar também Meu Deus do céu Você viu que o jeito da comunicação já começa a ficar mais escassa, amor Só pouca palavra, assim, risadinha Concentração O coração começa a bater mais rápido Vai, que vocês vão bater o recorde mundial Eu confio É, amor, vai Bater o recorde do meu bairro Do meu quarto Mano, olha isso, velho Eu tô aqui no meio, tipo Só olhando Só passando os poderes É Vral na diagonal 50, galera 50, hein? Como prometido, 50, hein? 50 você trouxe pra casa Agora, 58 É a busca Eu espero que eu acerte o meu 50 Você falou 54, né amor? Foi Foi, foi 54 Ó, meu Orochimaru Vai matar? Vai, meu filho Joga cobra Mano, os Goku Breck tá lá, só no Vral Mano, é muito efeito, velho Tipo assim É, não dá pra deixar o negócio ligado no alto Não, eu vou desativar Porque isso aqui já tá me dando silico tipo Aí, imagina a gente que tem que clicar nos bonequinhos pequenininhos aqui, ó É, então Não tem como deixar ativado, não Ah, é verdade Quando tem algum personagem que ele deixa tudo azul, mano Quando pausa É o bojo, é o bojo Pô, ele tem um celular aí Perigoso esse aqui Vai pausando o resto que eu posso aqui Esse daí passou por algum jeito Ele tá com o efeito do Black Esse aqui vai morrer pros Mihawk, eu acho É mesmo? Morre, morre, morre suave Morre de boa Confia no menino, only you Esses aqui não morrem, não 52, 52 53 nós usamos o Kyra pra limpar o tapete todos Eu lembro Há um infinito e além, galera Há um infinito e além 3 O céu é o limite O céu é o limite Pode fazer, Guralanga Fica esperto no Zerb Meu Deus, é muito bicho Tem muito bicho Amor, imagina Eles já tão ali E a gente tá só aqui Parado, né É, não tem o que a gente fazer Se quiser ajuda Eu até ajudo aquele carro Ah, queria ver esse negócio É trabalhoso, viu 53 Vai, garante isso Que eu vou usar todos o Kyra Quer usar 53 ou 54 Agora, agora Agora, agora Vai, usa, 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 usa Rápido Ai, ele me passou, amor Nossa, ele vai te passar muito, amor Usei todas Sumiu o Zerb Da frente Não Então, daqui sumiu É, aqui não tem mais nenhum 54, amor Chegamos no que você falou Será que a gente vai passar 56, viu? Tá, acho que 56 vai ser o bonde, né Cara, eu, tipo assim Por, pela Laura Ter o Goku, o Goku Rosé ali Mais ou menos Do mesmo level que o meu E eu tá, tipo assim Com quase o triplo de dano Eu chego à conclusão Que o Tatsu dá muito dano Pode parecer que não É o bicho, o bicho suga a vida, hein Às vezes tem um posicionamento, amor Pelo que eu lembrava O fogo era porcentagem Mas eu não sei Sim, o fogo dele não é dano É porcentagem Então, tipo, se o bicho tem Um milhão de vida E você tira 5% É muito dano 100 de um milhão 55, acho que 56 Ai, tá passando uns bichos aqui, galera Só passei Só tô avisando Só mesmo Já faltou dos seus, JP? Já tô de base Já tô só pausando Agora é só pausar Até ver onde a gente chega A Hulk agora era bom, hein É aqui no final, né Eu não peguei Hulk Eu peguei Hulk Amor, você ouviu o que falou Já era, amor Ah, mas 56 dá Já Ai, 56 Cara, isso de pensar Que os caras Foi, tipo, quase 10 a mais Chegou no 63 Não, é absurdo É que se eles conseguissem Segurar até os Kira resetar Daria pra ir mais umas 3 Ondas, eu acho Acho que 57 dá Se a gente segurasse bombeta aqui Vai segurar, vai morrer Amor, traz o Orochimaru pra cá Ai, mas ele dá 30 de dano É, não acho que... Ele tá com 59 de vida, é Talvez dá pra ele morrer Ela colocou o Orochimaruzinho aqui Serviçava pra ele morrer Não sei agora 57? Ou 56? 57 Mano, eu jurava que eu ia chutar 57 Dá pra chegar, acho que na 57, viu Já chegamos Eu ia chutar 57 Vai, olha Acho que 58 Se a gente for na rapeira Vou dar mais uma vez, dá 1, 2, 3 Ai, 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 ai E pausa Não, não pausou aquele ali Não, 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 não Ai Deu wave clear Deu wave clear Então a gente chegou no 58 Entre aspas Ah, mas foi quase, hein Foi quase Olha o dano que vocês deram Nossa, vocês vão pegar bastante gema Nossa, o que eu tô ganhando é fantasminha É, eu só ouvi o Fantasminha vai ganhar bastante Acho que esse Zé ganha 7 Fantasminha 6, 7 Meu amigo Isso é muita informação pra mim No dia que eu ia a gente chegar nisso Amor É, eu tô trabalhando pra isso Eu tô trabalhando pra isso Tá trabalhando pra isso Pra falar assim Pausa lá, Luquira Vai lá Vai, usa o Kira Pausa, pausa, pausa Usa o Kira Ó, se comparar pra pensar A gente chegou bem perto do top, viu Porque de 57 pra 63 Não é muito número não É, isso com duas pessoas Que tipo assim São level baixo Não, vocês têm que pensar, gente Que os personagens que eu usei Foi Asta e Orochimaru Meu amigo Não, ele ajudou pra caramba O Goku Black É, o Goku Black ajudou Mas talvez você tivesse Esse personagem mais forte Oi Eu acho que eu ganhei Uma 600 Caraca Eu ganhei bastante também Eu ganhei bastante Eu tô até agora clicando Pra pegar E Fantasminha Eu ganhei um 2, 3, 4, 5 Eu ganhei 5 Meu Deus do céu Gente, que coisa Mano, pra mim Isso aqui é É absurdo, velho Isso aqui pra mim É muita coisa, mano Quem sabe É que nem a Laurinha falou A gente tá trabalhando Pra chegar nesse nível E, velho Eu ainda tenho mais uma pessoa Pra chamar Se vocês deixarem muito like Nesse vídeo Eu vou chamar essa terceira pessoa Aí a Laurinha Vai ficar no banco de reservas E vai os 3 Tentando me carregar Aí A gente vê o que acontece Mas é só Se vocês curtirem Deixar o like Beleza, rapaziada Mas é isso Espero que tenham gostado Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E Famos